Música Salve galera suave Aqui quem fala é o Maicon E pessoal a gente tá aqui pra mais um dia de Pokémon Champions E mano no último episódio a gente fez algumas paradinhas e tal E aí também íamos evoluir o nosso Croconel para Feraligator Ele já tá level 35 Vocês já estavam pensando, ah ele evoluiu level 36 ainda Não pessoal na real ele já evoluiu cara Sim ele evoluiu no level 30 Porém eu já cancelei 5 evoluções dele Vocês não tem ideia de como eu queria evoluir eles Só que tipo eu tava esperando um pouco E eu queria mostrar pra vocês as evoluções, demorou? Então vamos ver se a gente acha os Pokémonzinhos aqui já Pra gente ir upando E tem uma parada que eu tinha esquecido cara Simplesmente ele tá equipado com o Lucky Egg Que a gente pegou, acho que foi na Lucky Block Eu não tenho certeza, eu tinha esquecido completamente desse Lucky Egg Cara E tipo, como que eu esqueci disso? Ele duplica XP que eu ganho no Pokémon Por isso que tava muito fácil upar E eu nem tava reparando Tá, mas vamos lá Agora eu vou matar Eu acho que se eu matar Sarbok aqui Ele evolui cara Porque vai dar muito XP Sarbok Aí ele já evolui finalmente Para o nosso Feraligator Aí depois a missão vai ser o que? A gente vai colocar o Lucky Egg E começar a upar o Purpeter Para o Purpeter virar finalmente É, ele não evoluiu Falta quanto? Deve faltar muito pouco É, na real falta muito pouquinho cara Então o nosso próximo objetivo Depois de evoluir o Crocodile Para o Feraligator É colocar o Lucky Egg no Purpeter E evoluir ele pra Tiranniter E começar a evoluir Depois o Feraligator máximo Tentar colocar esse Feraligator No level 60 Pra ele ficar bem tanque E aguentar bastante porrada E ser o inicial bolado Que a gente quer Que a gente almeja Demorou? E tem outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês também Que eu peguei Pra substituir a nossa team aqui Na real que eu peguei dois cara Eu peguei essa Gloom Que eu tava lutando com essa Gloom Para o Crocodile E ela era level 49 Eu vi que ela Me colocou pra dormir Então ela tem algum ataque Que coloca pra dormir Então é uma boa Gloom Pra gente ter na team E eu acho que eu vou tirar Esse Mega Cargo também Que ele é de Terra e Fogo Mas ele tem alguns ataques legais Vamos ver os status dele É, ele aumenta o ataque Eu acho que o Luxury Eu não sei, mano Aumenta o special ataque Eu vou tirar Essa Butterfree Eu não sei também os ataques dela Tem que ver, né Gust Silver Wide Depois eu tenho que ver Que os ataques dela fazem Mas eu não sei se bota pra dormir A Gloom eu tenho certeza Que tem algum ataque Que bota pra dormir Então essa Gloom Ela vai acabar virando Uma Vioplam E eu acho que eu não sei Que level que ela evolui Deve ser lá pro level 50 e pouco Só acredito eu Ou tem que colocar alguma pedra Nela E ela tem que Sleep Powder Eu acho que é o Sleep Powder Que faz dormir, cara Acho que eu tenho É, quase certeza que é o Sleep Powder Ela tem Mega Drunk Que suga vida Giga Drunk Que suga mais vida Então você tá faltando o que nela, cara? A gente pode colocar Qualquer ataque de Poison Eu tenho um Shadow Claw aqui E eu tenho esse Power Band também Esse Power Band A gente vai colocar no Purpitar Eu não sei o que é O Power Band aumenta Depois eu vou ver Que eu não tenho quase certeza Do que ele aumenta, cara Mas o nosso foco Por enquanto é fazer o Feraligator Level 27 Eu acho que esse for A gente luta só com coisa E mata ele aqui, ó Só com o Croconel mesmo Ele já vira o Feraligator bolado A gente já começa a matar Com o Purpitar Pra fazer virar Tyranniter Eu acho que mais dois levels Porque ele já evoluiu um Aí, ó Evoluiu, beleza Nice, Croconel Vai virar um Feraligator enorme De bolado De louco Porque pra quem não sabe O meu Totodai Quando eu peguei ele de começo Ele simplesmente é normal, os caras Então ele vai ficar muito grande Muito graudão E muito boladão pra nós, né, mano? Vamos lá, então Vamos ver Ele tá crescendo pra caramba, velho Ele tá crescendo muito Ele vai ficar muito grande Meu Deus, virou um dinossauro gigantesco, cara Olha o tamanho disso Feraligator, moleque Nice Feraligator Ó Olha o tamanho disso daqui Caraca, parça É muito grande Olha o tamanho desse bicho, mano Deixa eu montar nele Deixa eu montar nele pra ver a altura que eu fico Eu até bugo Eu até bugo dentro dele, ó De tão alto que ele é, cara É muito grande Muito gigantesco esse Feraligator Vai dar medo Vai botar medo, hein Nice Feraligator, cara Tá, mas qual é o nosso próximo objetivo, então? Eu vou ver que level que evoluiu essa Gloom E que level O Purpeter O Purpeter que eu falo que era mais 3 levels Ele tava no 52 Ele evoluiu pro 53 Então acredito eu Que ele evoluiu no 55 Pra Tyranitar Não sei se vai demorar Realmente eu não sei Mas já vou mostrar aqui pra vocês como funciona Eu vou tirar o coisa aqui Preciso pegar dois pokémons de level aproximado Level 13 E esse aqui é que level 12 É level aproximado Eu vou lutar com um de level 12 Eu dupliquei as Powerland Nice Eu gosto quando duplica as coisas Eu gosto assim mesmo De duplicar Quando duplica que é bom Tá, vou lutar com esse level 12 aqui, cara Esse pokémon level 12 Vou dar um Crown nele Ele deu 29 de XP Agora vamos ver que level que é esse, cara Level 10 Eu preciso Vou pegar aquele no 13 mesmo Que não tem tanta diferença E colocar o Lucky Egg Pra vocês verem o que acontece Esse cara Tipo, ganhei 29 Supomos que esse level 13 aqui Ia ganhar mais ou menos quanto Eu acho que ele ia dar uns 30 e pouquinho de XP Tá Vamos trocar aqui pro Trocar aqui pro Pupitar E dar um hit nele Pra vocês verem como que dobra Droba Como que dobra o XP dele Ó, viu Ganhou Na verdade Dividiu É, eu fiz cagada Fiz caquinha porque eu dividi o XP Eu tenho que achar outro pokémon De mais ou menos level 12 Pra eu mostrar pra vocês Eu devia ter Eu devia ter colocado Esse aqui não dá, velho Tem que ser um de level 12 Mais ou menos Caraca, mano É sério que agora eu não vou achar um Que level que é esse botinho aqui Level 10 Tá Esse aqui vai dar menos Mas eu vou mostrar pra vocês Que vai dar Tipo Era que ele dá menos Que o level 12 Que eu matei Mas eu vou mostrar pra vocês Como que o Lucky Egg Tipo, vai fazer duplicar E dar mais Se liga Dá um Crunch Beleza Deu 29 de XP Deu o mesmo tanto E ele é tipo É outro pokémon Do level inferior Então o Lucky Egg Simplesmente ele duplica O XP que você vai ganhar No pokémon Então o pokémon Ganha duas vezes mais XP Então é muito mais fácil De upar o pokémon Por isso que eu upei tão rápido Assim o Totodai Pra Fairy Alligator Muito rápido E agora então O que que eu vou fazer Eu vou dar uma minerada E tal Vou dar uma Ajeitada na minerada Arrumar uns ouros Pra gente fazer mais Lucky Pixel Moon Dar uma upada Nessa Gloom Vou ver que level evolui Vou tentar colocar o Purpeter Num level 54 Se ele evolui no 55 mesmo Eu vou colocar ele no 54 Aproximadamente Chegando no 55 Pra gente poder Ficar semi-upado Com ele já Demorou E eu vou ver o level da Gloom Com que ela evolui também Porque a Gloom É um bom pokémon Principalmente essa nossa Que tem Bagulho que deixa dormindo Eu amo o pokémon Que deixa dormindo Cara Pokémon que deixa dormindo Com Solar Beam Dá uma porrada Mas dá uma porrada grande E outra coisa Como eu consegui duplicar Isso daqui Nice É muito bom Eu não sei como que eu dupliquei Mas espero duplicar mais Não sei como que é Deixa eu ver aqui Se eu tirar aqui Vamos ver lá Dupliquei de novo Eu tô com o segredo Da duplicação Parça Eu tô com o segredo Da duplicação Tá Agora a gente vai colocar aqui Vamos fazer o esquema de novo Aqui Aí eu tiro aqui Duplicou Nice Tamo duplicando os negócios Aqui ó Tirou aqui Tirou aqui Ó Ó Ó como duplica Dois Caraca A gente pode fazer isso aqui Infinito cara Mano Pena que o Lokey Egg Não duplica Se o Lokey Egg duplicasse Cara Eu ia ficar tão feliz Mano A gente já tem nove Todo nosso pokémon Pode ter essa Power Band Mano Muito bom cara Isso de duplicar Sério Esse bug é fenomenal Muito bom Sério Tá Vamos lá então Eu tenho outra coisa Pra mostrar pra vocês Eu peguei sete revive 15 full heal 5 Hyper Potion E esse Power Herb aqui Onde que eu peguei? Simplesmente eu comprei aqui Cara Porque eu tava matando Alguns treinadores Pra upar o coisa E eu fiquei com uns dinheirinhos E tal Aqui o revive custa 1600 E eu tava com 14 20 mil Alguma coisa assim Eu tinha bastante E eu gastei tudo Comprando isso daqui Que é pra batalha É bom sempre ter isso daqui guardado Porque nas eliminatórias E tal Quando começar as eliminatórias Provavelmente eu não vou ter Um pokémon que tenha Recovery Que no caso é meu Mewtwo bolado Então Não vou conseguir treinar O Mewtwo do Mewtwo Bom mesmo Então a gente vai ter que usar Esse daqui Cara Infelizmente a gente vai ter que Apelar pras Potions Eu não sei se vai poder usar Se puder usar A gente usa Se não puder Beleza A gente não usa Mas é isso aí pessoal Agora eu vou dar a minerada Vou ver Pesquisar certinho Que leva Que esses pokémons evoluem Pra mim começar A upar eles E deixar Evolução próxima deles Tá bom Já volto Bom pessoal Voltei aqui Então eu já peguei Tudo que eu precisava Pra evoluir A Gloom Para Vioplam E Simplesmente fazer O Purpeter Virar o Como que chama O Tyranitar E eu chamei aqui Pra me ajudar nessa tarefa Cara O Sky Que me ajudou a pegar Algumas Leaf Stones Que eu peguei 10 aqui Eu acho que é mais que o suficiente Nessas mineradinhas Que eu dei também Eu dei um pouco de diamante Que dá pra gente dar uma ousada E tal Dá pra gente fazer algumas coisinhas E olho de aranha também Sky Aqui embaixo De mim Embaixo de mim Aqui tem uns bagulhos de aranha Que se você for lá Velho E ficar matando aranha Você dupa Aí pega uma espada com loot Por exemplo Eu tenho essa daqui com loot Aí eu fico matando as aranhas Dropa 2 de uma vez É tipo muito bom Cara E olho de aranha é útil Isso aqui Não Então olho de aranha é útil Pra caramba Mas não vai ser o que eu vou fazer agora No momento Eu vou evoluir essa Gloom Tá vendo essa minha Gloom aqui Vou fazer ela virar Vileplum Por que que eu tô querendo fazer isso com ela Cara Porque ela tem um ataque Que chama Sleep Powder Que ela deixa dormindo E depois eu quero colocar o Solar Beam nela Então tipo Ela dá o Sleep Powder Deixa o Pokémon dormindo Depois dá o Solar Beam Então vai dar muito dano E quando ela estiver morrendo Ela tem Giga Dry E Mega Dry Então ela cura pra caramba também Então é um ótimo Pokémon E eu tenho que evoluir o Purpter também Tá vendo Sim Meu Purpter No level 54 Pra 55 Pra ele virar Tyranneter finalmente E eu tenho um bagulho aqui pra te dar Que eu aprendi a duplicar isso daqui Ó Vou te dar 6 Isso daqui Ó Caraca Mano Eu aprendi a duplicar isso daí Você não tá ligado Eu fico trocando aqui Se liga Ó Eu tô com 0 na mão Ah não vou fazer Porque pode bugar Calma Eu só vou fazer uma vez Só Não tá duplicando Olha lá Eu dupliquei Agora eu dupliquei o ovo Tipo o Lucky Egg Tá ligado Que é mó raro Que isso Não quer descolar um Lucky Egg não Ó Agora eu vou ficar fazendo assim Calma aí Deixa eu arrumar aqui Eu vou te lançar Deixa eu só duplicar mais aqui Começar a duplicação aqui Ixi Não tá funcionando mais Calma aí Já duplica Deixa um Cadê Mano Você nem tá ligado Tá duplicando Já tem dois O cara cheio Cheio dos hackers Mano Não é hacker É 20 né É É um bug É um bug Tá vendo Eu fico trocando aqui Eu fico bugando aqui Já tô com 9, 10 Eu vou fazer muito Lucky Egg Calma aí Aí eu vou te dar uns Só que eu ensino isso aqui pra ninguém Essa estratégia aqui Isso aqui é só pros verdadeiros lendários Que conseguem Só as verdadeiras lendas Conseguem fazer Um mito Não mas tem que ser muito mito Eu nem sei como eu aprendo essas coisas Só sei que eu aprendo Eu fico com 25 Lucky Egg já 27 28 Ah já tá bom já né 30 Tá bom O resto eu vou deixar guardado no baú Tá Sky Ó vou te dar uns aqui Vem cá Cadê você Ok Tá eu vou te dar Pega uns aí ó Pra você A gente joga um monte de negócio raro Ruim pra caramba Que imposa isso Não é tipo Lucky Egg é mó ruim né Tipo eu tô dropando aqui Arro do negócio Tá deixa eu pegar esses aqui Guardar Vou colocar Lucky Egg em todos os meus Pokémon Eu vou guardar o resto no baú Pra não perder né Porque essa bosta aqui É difícil arrumar Tá guardei tudo Tá tudo bonitinho O que mais eu tenho que guardar aqui Guardar isso Deixa eu tirar esses TM aqui né Tá guardar esses olhos de aranha Nossa eu peguei bastante olho de aranha hein véi Tô nice Tô nice vai Agora eu vou craftar aqui Nossa tem Propado aqui vem Eita nice O bicho tá transbordando assim Não eu tô transbordando esse negócio aqui Eu tô bugando tudo aqui Tô sem de Lucky Egg Meu pai do céu Tá Vamos fazer logo aqui o negócio que eu tenho que fazer Deixa eu colocar uma cartinha de table aqui Eu quero fazer Eu quero fazer essa Gloom virar Vioplum Aí ela vai virar Vioplum Ah o que eu tenho que fazer Acho que eu tenho que dar pra ela Eu não tenho certeza Mas acho que é assim cara Eu vou dar pra ela Dei Beleza tá evoluindo A Gloom vai virar uma Vioplum bolada Aí eu já vou testar ela Vou ver se ela é forte Depois eu vou ter que fazer Esse Púlpitor virar um Tyranitar E essa vai ser a evolução de hoje cara Porque no momento Tô sem ouro Mineirei um pouco Mas falta ouro ainda Vou ter que minerar mais ouro Pra poder fazer mais Lucky Pixel Muito e tentar Master Ball Ah lá Vai o Plum bolada aqui ó Que linda cara Olha aqui ó Olha isso cara Que coisa linda Que chato Maravilhosa Bolada né Pra falar Eu gostava dela ó Vou dar um André Eu gostava dela no Red Acho que era no Red Não sei se era no Red que eu gostava dela Não lembro Mas usava ela pra capturar Pokémon Sim ela é boa pra caramba Pra deixar o Pokémon dormindo Sim exato Ela é muito boa cara E agora eu tenho que evoluir o meu Púlpitor Meu Púlpitor tá Falta quanto XP pra ele Deixa eu ver aqui Falta um pouco Me ajuda a achar os Pokémons Mais ou menos de level 40 Ah tem um jeito de nós upar mais fácil Como? Batalhando Não tem como velho Se liga Joga aí pra você ver Ó Vou jogar meu Pokémon agora Da Sept Não dá mais XP Antigamente dava Não sei só se voltou isso Mas nas versões atuais Não dá mais dano Poxa quer dizer Não dá mais XP Nossa já deixou paralisado já Deu o leak É um golpe mais fraco que eu tenho Tá bom Tá Deu dano Só que eu não sei se vai upar Cara Eu acho difícil Porque Nas últimas atualizações Que eu tava vendo Não dá mais XP O batalhar Aí é complicado Aí eles trollaram Porque era um jeito fácil Que eu tinha pra upar Sim Era um jeito fácil De upar na amizade Lá Upar na broderagem Aí você ficava com seu amigo Ou seu amigo jogava ataque fraco Sei lá Ficava usando algum ataque ruim Até Até perder Olha lá Ganhou Tá ganhando Aí ó Nice Nossa muito bom Depois você me ajuda Upar meu Charminion Ajuda Sabe Você adivinha Quanto XP que eu ganhei Eu ia ter ganhado uns 3k 3k Tipo eu ganhei 3k Só que duplica por 2 Por causa do Lucky Egg 6.000 de XP Cara Esse Lucky Egg aí Mano É o fluxo Sério Sky Esse Lucky Egg Você não pode dar pra ninguém E a estratégia do bug Só eu sei fazer Então só eu vou ter Lucky Egg Pra upar meus pokémon Deixa eu ver Vou usar esse golpe Acho que esse golpe É não vai matar Não vai matar não É 29 Meu propitor tá bem forte O problema é que tá demorando Aqui pra ele matar É porque ele ficou paralisado É ele ficar paralisado É chato É chato Ó ele ganhou 1.200 Era pra dar 600 Esse Charminion Aqui ó Tem um level 52 Vai dar mais XP É level alto mano É isso aqui Deixa eu ver É um golpe que não Esse é forte pra caramba Ixi eu só tenho furado Ah tem esse ataque voador Não mas ela vai virar Ela vai virar Já tirando Eu tenho certeza É só Basta eu trocar ela Na real né Eu vou trocar ela aqui Eu vou trocar essa Purpitor aqui E vou colocar outro pokémon Deixa eu ver É que daí vai subir o XP Do mesmo jeito Sim sim Vai subir o XP Do mesmo jeito também E é outra Já evoluiu já 6.000 de XP Não tem como Deixa eu testar minha Violplum já aqui Nossa eu tomo muito dano É que Ah é inseto seu né É inseto o que esse É inseto e lutador Se não me engano Ou inseto normal Não sei Não lembro Isso é bem forte cara Tá mas eu vou tentar Tá mas eu vou tentar Já dar o Giga Dry Aqui pra dar uma curada Eu vou usar Acho que o Fury Não mata É não mata Ela nem curou na real Não deu uma curada Deu um daninho E curou um pouco Agora vou dar de novo Giga Dry Vai lá Cura de novo Não morre não Morre não Vai o Plum Tá eu vou tentar dar Não se eu der isso Na verdade eu vou morrer Então não posso Tem que continuar dando O Giga Dry Ok o único Não esse aqui vai matar Eu vou ter que ficar É matei Nossa matou Caraca Não diante do MyFrag Esse Heracross Que eu capturei ele Com muito poder forte Não esse Heracross Tá bem poderoso Agora vou usar meu Bicharpe Meu Bicharpe também Tá bruto hein mano Nossa você pegou um Bicharpe Eu peguei velho Vendo a Lucky Block Esse Bicharpe aqui Ele é boladão mano Bicharpe é muito boladão Esse daqui tá forte Esse Bicharpe aqui hein Ele é Dark não é Ele é Dark e metal velho Caraca o Pulpeter ganhou 3 mil E o Bicharpe ganhou 3 mil Olha lá o Pulpeter evoluiu Não falta Você tem mais Pokémon ainda Tem Butterfree Eu também tenho uma Butterfree Só que a minha não tem Ataque que coloca pra dormir Infelizmente Mas se eu vou ver Se eu vou com ela pra pegar Mano Ataque que coloca pra dormir É Eu peguei ela porque Eu achei que ia dar pra uvar nela Mas daí eu lembrei Que não tinha como E eu já tinha pegado Você já Já tinha ido já Cara Olha lá 3 mil XP no Bicharpe Os Pokémon estão evoluindo Esse aqui eu quero par Esse Pokémon hein Nossa o Gollet Gollet é forte Não você achou? Eu achei ele numa mina abandonada Ah tem uma mina abandonada aqui também Tem um monte né Se as minhas tem um monte Sim Outro Pokémon que eu quero Cara Que eu quero muito achar É o Haunter Eu não quero pegar ele Gastered Porque vai demorar muito pra evoluir Aí tá evoluindo Pulpeter tá virando Tirantar Finalmente Boa Você não tem um curador? Ih você não tem Não tem mano aqui velho Eu tenho que fazer um botão pra curar Eu fiz um Eu tenho Ô se você precisar de comida aí Pode pegar mano Nas fornalhas aí Que eu tenho muita batata Muita, muita, muita mesmo Eu vou pegar umas batatinhas Pode pegar Eu fiz uma de pão lá E Calma Relaxa Nossa que Tirantar lindo velho Ô sério Tirantar tem uns Pokémon mais bonito mano Olha isso Tirantar é muito bom Nossa ele é lindo demais cara Valeu Sky por me ajudar a upar Cara muito obrigado Sério mesmo Então no próximo episódio pessoal Eu vou pegar ouro Mais ouro do que eu mineirei Mineirei um pouco Vou fazer algumas Lucky Pixel Moon negativa Com esses ouro de aranha que eu peguei Vou ver se eu fermento eles também Não sei se vai ser possível Mas se tiver Como eu vou fermentar eles Pra fazer umas Lucky Pixel Moon negativa E tentar pegar Master Ball Demorou? Valeu Sky pela ajuda Galera O canal do Sky tá na descrição Se você quiser ver o Pokémon Champions dele Demorou? Eu andrei essa beijos Amo vocês E tchau Fui E tchau